Num 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 Eu quero poder 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 Bem novinho, bem novinho, bem novinho Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais O balapista doforo O alabista do fórum Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Toma piranha O alabista do fórum Sandou Olha como muitas delinas Tá preocupado comigo? Verdita Eu quero Bem novinho Bem novinho Bem novinho Quanto mais vou gemer O novinho me fiona Pogis, 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 pogis. Eu sou uma prazer troca Eu sou umaántica Transcrição e Legendas Pedro Negri